Rapaz perde o controle da moto e morre em acidente numa estrada rural de céu azul. A Cristiane traz as informações dessa fatalidade também agora no Tribuna Cris. Infelizmente né Flávio, mais um acidente trágico na nossa região. Dessa vez foi na estrada rural conhecida como Dois Irmãos, área rural da cidade de céu azul. De acordo com informações repassadas pelo motorista do carro, o rapaz da moto estava em uma curva e teria perdido o controle da direção enquanto arrumava o capacete na cabeça. Ele se desequilibrou e teria acertado o carro que seguia na direção contrária em cheio. O motorista do carro foi quem socorreu esse jovem de 19 anos e levou o rapaz às pressas com o carro ainda com o pneu bastante danificado. Ele ainda conseguiu levar o rapaz para o Hospital Bom Samaritano. Mas Eduardo da Silva Cruz, de 19 anos, já chegou no hospital muito ferido. Por isso o SAMU imediatamente providenciou a transferência dele para o Hospital Universitário aqui de Cascavel, viu Flávio? Mas infelizmente não deu tempo. Eduardo faleceu no caminho, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal aqui de Cascavel. De acordo com os socorristas que fizeram o transporte, tudo foi tentado para salvar a vida desse jovem, mas os ferimentos eram muito graves. Ele tinha várias fraturas e grande parte dessas fraturas expostas. Por isso, ele acabou não resistindo ferimentos que são incompatíveis com a vida. O corpo foi levado para o IML de Cascavel e liberado para a família. Obrigado. Obrigado.